Perdeu, perdeu, o cara gostoso e lindo como eu Perdeu, perdeu, o cara sacode assim, ó Perdeu, 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 perdeu O cara gostoso e lindo como eu Perdeu, perdeu, o cara gostoso e maravilhoso como eu Valeu gente, obrigado, até a próxima, se Deus quiser Se o nosso, meu Deus me rende Valeu Cláudio da Bandana Valeu Mozar Cigano, valeu Sônia Fonte Valeu meu prefeito, valeu César Eu sei de sofrer, você Cansei de chorar Não quero morrer Porque percebi E assim não dá pra ficar lamentando Amor que nunca viveu Agora eu vou Seguir minha vida Não quero uma bandida E foi você quem perdeu Perdeu meu amor, perdeu mãe Perdeu, perdeu Perdeu, perdeu Perdeu, perdeu Um cara gostoso, maravilhoso Vai Cláudio, vai Perdeu, perdeu Perdeu, perdeu Perdeu, perdeu Um cara gostoso e lindo como eu Perdeu, perdeu Um cara gostoso, maravilhoso como eu Cansei de sofrer Cansei de chorar Não quero morrer Vou desabafar Vou desabafar Porque percebi Um cara gostoso, maravilhoso Vai, 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 vai Perdeu, perdeu Perdeu, perdeu Perdeu, perdeu Perdeu Um cara gostoso Perdeu, perdeu, perdeu Perdeu, perdeu Terdem Perdeu, perdeu, perdeu Perdeu Perdeu, perdeu Tchau, tchau.